Achei vídeo de 4 Wesley, CC, mano, você falou do Wesley, mano, eu encontrei, eu não, né, eu não, mas eu encontrei um time pro Wesley que eu fiquei desacreditado, mano, tipo assim, eu vou mostrar, cadê? Eu até mandei no grupo de subs ontem esse vídeo, é do Cireula também, mano, é porque o abismo me fascina no Genshin e é uma das paradas que eu mais vejo, é o vídeo tipo de abismo é o que eu mais vejo, principalmente na época que lançou o sino, porque eu adorava ficar vendo um elitado, né? Aí, mano, o Cireula postou um vídeo do Wesley Melt com o Toma, aí eu falei assim, puta merda, que porra de time é esse, treino? Deve tá horrível, não, mano, não, olha, 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 ó, Czero Wesley, Czero Wesley, Melt, Burn e Ratão Hyperbun, mano, dá uma olhada, dá uma olhada Mano, olha, não, sério, eu, eu, eu desacreditei quando eu vi Achei genial esse negócio de história da Twitch É assim, eu, eu fiquei meio paia das ideias no começo, mas agora eu acho legal Só que assim, os caras não notificam nem a live, mas notificam o story Mas tá notificando o story Mano, olha, não, sério, ô, desa, ô, eu não sei se essa palavra existe Desacreditável, tá? Desacreditável, dá uma olhada Não sei o que O que que é isso? O que que é isso? Mano, o moleque derreteu e, mano, tipo, cê é doido, o que que, mano? Mano, né, nem o lembre de fazer isso daqui Nem o lembre de fazer isso, mano Ai, eu não sei, Faro, mano É, o tema do Jotaro Mano, pra quem conseguiu colocar o tema do Jotaro Eu fui postar um vídeo no canal principal Foi o Checos da Conta do Amarizito Eu tentei colocar o tema do Jotaro E foi bloqueado por causa de direitos autorais Mas ele conseguiu colocar aqui Eu vou assistir hoje, Otayga, o Jinvi Mano, olha isso aqui, mano Ó, 84K 60 mil, 92 100 mil 86, 100 mil, mano, que que é isso? Ora, ora, sério, mano Desacreditei quando eu vi, mano Achei desacreditável, velho E aí, Marcos Edu, boa noite pra você também, viu, mano Adorei sua educação Perguntando como que eu tô, como que tá o chat Adorei sua educação, mano Tá virando o podcast também? Ah Não sei, não sei Ah, a gente não quer saber do ratão, né Não mais, não mais Quem diria que eu veria um abismo onde o ratão ia tá demorando pra fazer E o Wesley ia tá fazendo rápido Tem dessas também, tem uns que notificam o story, mas a live não Mano, não entendo Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo Não faz lógica, velho Estou estupefato Pode ser cover Mas eu baixei cover também Quem diria que o Thomas C6 teria algum tipo de sentido, né, mano Porque o Wesley dá certinho, né Porque o... Mas que eu não tô com o jogo aberto Mas deixa eu abrir aí que depois eu mostro da C6 do Thomas Oi, Akashi, boa noite Obrigado pelos 33 meses, princesa, mano Ainda tô recuperando minha voz, ainda não dá pra me gritar E aí, Aliaque, boa noite Eu tô com carinho pelo Thomas Mano, pra que eu tenho uma carinha pelo Thomas também, mano Se um dia eu pegar o Wesley, eu talvez eu dê um jeito de usar o boneco Ô, aí, ó, tá vendo? Eu fui... Fui imitar a Uchi do moleco e não saiu o som, mano Aí, ô Não saiu, mano Não saiu Ô, que triste Eu só queria falar Kodino Hong igual o moleco Não dá, tá? Não saiu assim Que inferno, mano Ô, Zagodibus, dá exclamação ao Discord Dá exclamação ao Discord, meu lindo E me chama no privado lá Ajei meu Mano, olha esse boneco, mano E o bom é porque o Thomas, ele bota o escudo E salva um pouco do queimadura, né, mano Que é o que eu tanto reclamava no boneco Que o boneco morria toda hora, Andra E o Bennett ainda tá ali pra curar também Então É porque assim, né Ainda vai Bennett na vida, né Então ainda é muito boneco sendo jogado ali Mas ainda assim, mano Pra gente que tava reclamando que o boneco não tinha time Ou que o boneco tava estranho demais Isso porque nem lançou a Furina ainda, né Mas mesmo se alguém não pegar a Furina e tiver pegado o Wesley, mano Eu acho que esse aqui é o melhor time pra ele E aí, Lezumai Boa noite Sassily, boa noite Ai, verdade, chat Temos ótimas notícias, viu, mano Vamos ganhar mais gema, viu, mano Porque ontem quem olhou o e-mail do jogo Deve ter visto que a gente ganhou gema por causa de um bug do Wesley E hoje o pessoal achou mais dois bugs Então eu quero no mínimo mais duzentas gemas Nossa, Tyra, depois eu li seu texto Mas quando a gente for assistir, a gente vai falar sobre Não, Akash, eu fiquei gripado depois Grimpado não Depois da BGS eu fiquei meio coisado E aí, Kazoo, boa noite O Toma veio bem quando eu tava precisando Porque eu queria um boneco pyro pra substituir a Ember Meu Deus Meu Deus A Shinri no lugar do Bennett Será que funciona? Mano, o Efraim me disse Que a Florina, o buff dela No Wesley valeria mais a pena do que a Shinri A DR também foi sendo legal disso daí De sobrevivência Aí a Nahida mantém o queimaduro Mas também fica consistente Eu digo do Toma mais por causa da C6 dele O que mais tá bugado nele? Vou ver se eu acho aqui o vídeo É, Akash, foi a grip pós-BGS Todo mundo ficou, mano E aí, Oliver, boa noite Ah, eu não consigo falar, mano Eu não consigo falar Que agonia, mano O bagulho vai sair e não sai, mano Minha voz tá broxando Como é que pode? Vou imitar todo mundo hoje Menos o Toma Que saco E aí, Carlos Jäger Cê é doido, mano Esse aqui, pra mim Já é de longe O melhor time pro Wesley E detalhe, mano Tipo É, aqui que vai fechar de ratão Daí tá uma Vamos mostrar a build do Wesley, né Tipo assim O boneco tá bem buildado Mas ele não tá, tipo Fora do alcance De um free to play Sinfonia, né Que é difícil de pegar o sinfonia Vou, Atayga Vou sim, mano Ai, obrigado New Pet Obrigado, viu lindo Aqui, ó O bug do Wesley Mano, cês vão presenciar agora O Wesley físico Dá uma olhada Mano, o boneco simplesmente A visão do boneco desliga A visão dele desligou, mano Ah, mano O boneco bate físico, velho Que que é isso Finalmente o Power Creep da Eula Ai, velho Oh, faltou o gol Pega a furina, meu lindo Pega a furina Que que é isso, mano Mano, o boneco não bate Que bagulho assustador, mano Mas ainda dá mais dano que a DR Ainda assim dá mais dano que a DR Enfim, deixa eu mostrar a build aqui Do que o Cireu lá mostrou Os caras falam que é o sino Que batia a fomfo Olha lá, ó Isso porque consertaram o boneco É, mano Igual eu falei Ontem a gente ganhou a gema Por causa dele, mano Aí Agora a gente vai ter que ganhar mais, né Soco no ar e fé É, tá bem buildado Tá um monstro ainda Mas ainda assim, mano Tipo, ele tá com o set novo E tá de sinfonia, tá ligado? E a narida dele tá C0 O toma dele tá C6 Daqui a pouco eu explico Sobre a C6 no toma Tudo Sabe o que é engraçado? Wesley fala na quest dele Que ele não gosta de usar a visão dele Então isso aí é a lore da gameplay Tá vendo? É a Mihoyo sendo fiel E a gente que é burro Tá vendo, né? E aí, Marcos Boa noite Não, o que a gente ganhou a gema Foi outro bug Ó, uma narida de mil de prof Que é difícil Mas não é possível de pegar Mas sem gema Aí, Tango Depois eu vejo, viu, lindo Depois eu vejo, mano Não, não Não, e detalhe, né Ele buildou o toma de 2-2, né Ele ainda colocou 2 de recarga, mano Dá pra gente colocar 2-2 de vida Pra o toma tankar mais um pouco ainda Porque não faz diferença A build do toma aqui no time É mais pra ele ter o escudo Tancar E ultar Então é só botar uma ampulheta De recarga nele, tá ligado? E ter a C6 nele E aí, Afonso Boa noite Aqui a C6 do toma Cadê, ó A C6 do toma Que eu lembro que na época Eu queria Não uso É, quando ele luta É obtido o acumulado Dando causado pelos ataques normais Carregados e imersivos De todos os membros E é aumentado em 15% Por 6 segundos Então, tipo, ele ultou, mano Ele vai dar mais 15% de bônus ali Pelo menos, velho Ô, Nukiz Muito obrigado Pelo seu resub de 4 meses, velho Obrigado O principal apoio, mano Que agonia Eu não posso gritar, velho Eu só queria dar uns berros, mano Só queria dar uns berros Igual o quando eu faço Quando eu tô na cama Com o pai de vocês Por que meu devilete Dá menos dano Full set novo Do que ele deu Quando tá com 2 Foda-se Por causa que o substato Do seu set novo Deve tá um podre Tá doida, Kashi Vira essa boca pra lá Princesa, mano Oxi Ó, Kashi Bate na madeira, mano Pelo amor de Deus, mano Eu tô bem Tá todo mundo bem Oxi Enfim, vou mandar o vídeo Do Cerela Não, deixa a moça Builder, vai Que alguém quer ver Ai, obrigado Viu, Zaronimus, mano Você é um deus, velho Você é um deus, mano Se você conseguir me salvar Dessa proeza E aí, Patotilo Boa noite Porque ninguém usava O Toma CC E o Shial Porque você tem que dar Um golpe básico Pra ativar o escudo Do Toma E o Shial Geralmente a gente só Pula, pula, pula E pula e pula Mas algumas pessoas usavam Eu já usei o Toma já Inclusive Mas tipo Um zong de resistência É muito melhor E o Bennett também O Toma podia acender vida, mano O Toma acende ataque É tipo a Diona acendendo Bônus de gelo Como que pode O que essa empresa tem na cabeça Consegui colocar um K de prof na Narhida E ainda não mantive 60, 120 E dano é algo que minha É, então A minha Narhida Ela é prof, prof Taxa crítica A minha furina Provavelmente vai ser o mesmo Ela vai ser HP, HP Taxa crítica Ou dano crítico, sabe Não é difícil não, mano Porque existe o catalisador De sacrifício Que dá muita proficiência Pra Narhida Moleque Se acontecer uma merda Em 2062 A culpa vai ser tua Oi, detalhe, viu, Tiger Eu vou desenhar tudo, mano Eu vou desenhar tudo Tipo assim, da minha visão, né Mas como eu, tipo Eu estudei, né Um pouco da Bíblia Até que bastante Eu vou fazer o Apocalipse Ser muito legal desenhado, mano Assim Vou tentar me esforçar bastante Pra ficar uns quadros bem maneiros Tá ligado Bem na hora mesmo, mano Eu fiquei derrubado Terça e quarta Então, Akashi Depois que a gente Depois que passou a BGS Eu também fiquei meio Malzinho, mano Mas, mano Eu me entupi tanto de remédio A Sofia presenciou, mano Mano, eu tomava tipo 4, 5 Comprimido por dia Tá ligado Aí, por sorte Eu não fiquei doente, não E olha que a minha imunidade É baixíssima, mano Enfim Eu só mostrei isso aqui Porque eu achei Curiosíssimo Como que Esse time aqui Encaixou bem Até demais Vou mandar o vídeo Do Serio aí Pra quem quiser Porque, sinceramente Eu tô desacreditado Que tinha um time tão bom Pro Wesley E a gente ainda não tinha visto, mano Ó, quem quiser o vídeo Tá aí, ó Aí, pelo menos agora Se um dia eu pegar o Wesley, mano Eu consigo até Dar um tipo de função Pro meu toma Comprimido por dia